E aí pessoal, beleza? Quer que eu responda? Vou fazer um vídeo aqui mostrando o meu balanço a vocês, beleza? A gente aqui no Nordeste não tem dinheiro pra comprar Merda nenhuma! Balanço de ferro não, a gente tem que provisar com varal de estender roupa e um pedaço de ferro que a gente acha Na cadeia! Dá pra fazer macarrão nas quintas Tá brincando aqui, Eluan? Vai daqui Vagabundo Galera, o negro caiu! Ai 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 Queima ou não queima? Queima! Eu vou pedir a direção do programa pra reexibir aquela imagem Voltar aquela imagem Onde ele tá caído O Samu já tá ajudando Vamos ouvir, sobe o som por favor Oi, 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 oi!